Olá, esse é um vídeo exclusivo para o XP Private. Na primeira semana de governo, a primeira decisão de política econômica foi prorrogar a desoneração de combustíveis, da gasolina por 60 dias e do diesel e gás de cozinha por um ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria que não houvesse essa desoneração, ou seja, que os impostos voltassem para ajudar a arrecadação e ajudar a pagar um pouco da conta da PEC feita no ano passado. Mas o ministro foi derrotado na política, o presidente Lula decidiu pela desoneração por mais um tempo até que a Petrobras e a política de preço, enfim, fosse revista e esse tema pudesse ser abordado de outra maneira. Nas próximas semanas, o trabalho do governo vai ser discutir os programas prometidos durante a campanha eleitoral. Então, detalhar o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, programa de crédito para pessoas endividadas, e com isso vai ser gasto ali algum tempo nos ministérios e depois de agenda congressual. Tem que lembrar também que no começo de fevereiro, no primeiro dia de fevereiro, tem eleição para a presidência da Câmara, do Senado e para toda a mesa diretora das duas casas. E que isso é bastante importante na composição política em Brasília. Então isso também vai consumir ali algum tempo na segunda quinzena de janeiro. E para finalizar, um tema que tem sido relevante para o mercado financeiro é observar a relação do governo com o Banco Central Independente. A gente tem visto declarações do ministro Fernando Haddad reclamando dos juros altos no Brasil, do Mercadante, que é presidente do BNDES, nesse sentido também. E um ponto de decisão importante que vai haver é a substituição de dois diretores que acabam o mandato ali entre fevereiro e março. E o governo tem que indicar um novo nome. Então, o novo nome é ser indicado ao Banco Central, especialmente para a diretoria de política monetária, que é relevante para a decisão da tomada de juros pelo COPOM, que vai ser bastante relevante aqui para o mercado ficar observando quem que o governo vai colocar, quem que o Campos Neto vai querer. Acho que esse é um tema aqui para ficar de olho também nas próximas semanas.